A CIDADE NO BRASIL 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 Então, hoje eu vim falar para vocês a respeito de conjunto, lembrando aí do vídeo passado que eu gostei para vocês. É um conjunto. Quando você reúne uma coleção de determinados objetos, quando eles têm características em comum, você está montando aí o seu conjunto. Um exemplo que nós temos aí é aquele pessoal que faz coleção de carrinhos. Nós temos aqui um exemplo de um conjunto das nossas locais. A, E, I e O, U. Esse conjunto interage. Ele está sendo representado aí por um diagrama. Veja o que ele está sendo circulado em uma figura que envolve essas letras. Então, quando você representa o conjunto através de um diagrama, através de uma figura, essa é uma maneira de você representar o conjunto. Então, uma das primeiras maneiras que você pode representar o conjunto é através do diagrama de Venns. Uma outra maneira que você pode representar o conjunto é através das chaves. Então, eu posso colocar o conjunto entre chaves e cada elemento vai ser separado por uma vírgula. Lembrando que, quando eu represento o conjunto, esse conjunto sempre é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Mas, eu posso representar também o conjunto só por uma propriedade, sem dizer quais são os elementos desse conjunto. Então, eu vou tirar essas vocais que estão aí, A, E, O, U. Tirarei elas e vou botar agora uma propriedade para representar. Então, através de uma propriedade, você também pode representar o conjunto. Coloca aí, o outro. Isso, conjunto das vocais do nosso alfabeto. Então, você tem a representação do conjunto através das propriedades. Então, só por uma propriedade, sem dizer quais são os elementos ou sem mostrar quais são os elementos, você consegue dizer quais são os elementos desse conjunto. Então, o conjunto das vocais do nosso alfabeto. Todo mundo sabe, é craque, não é? Tia peça e rejeitou, que é A, E, I, O, U. Então, através das propriedades, nós podemos também representar conjunto. Outra coisa interessante que a gente pode também falar a respeito de conjunto, é lembrar que você pode juntar dois conjuntos. Quando você fala de união de conjunto. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é a união de conjunto. Quando eu junto, junto aqui, estou juntando um conjunto com outro conjunto. Então, quando eu reúno tudo, pego tudo, eu estou fazendo união de conjunto. Então, o que é a união? É juntar os elementos que têm um, mais os elementos que têm outro. Lembrando que quando eu tenho elementos que são comuns aos dois, basta colocar uma única lei. Não precisa estar repetindo esses elementos. Uma outra operação que a gente pode fazer de conjunto é a intersecção. Lembre que a intersecção nada mais é do que você pegar os elementos que estão comuns aos dois. Então, veja que a parte que está em vermelho é justamente essa região que faz parte de um conjunto e do outro conjunto ao mesmo tempo. Então, essas são as operações de conjunto. Você tem todo esse aparato. Você viu os nossos vídeos. E essa aula introdução é justamente para que você relembre desses momentos, relembre dessas situações, para que a gente avance com força. Nas próximas aulas, a gente vai falar de conjuntos numéricos. A gente vai ver com mais entusiasmo. Vai relembrar lá no sexto ano, quando a gente falou dos conjuntos naturais. Falou de forma sem dizer, lá também no sexto ano, a respeito do conjunto dos racionais. A gente lidou com fração, mas não disse que ele pertencia ao conjunto dos racionais. A gente foi falar sério dele lá quando chegou no sétimo ano. E falar também a respeito do conjunto dos inteiros, dos conjuntos dos reais e dos irracionais. Então, nossas próximas aulas vão ser de relembrar todo esse aparato que vocês estudaram lá no sexto até hoje, até o dia de hoje. Então, que vocês possam ter apreciado esse breve momento. Que vocês possam se dedicar nesse momento, nesse período de quarentena. Que vocês estejam interagindo aí com a sua família, mostrando aí as aulas. Aulas do sul, agradável. Então, que vocês possam estar se dedicando ao estudo de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Nós postaremos novas aulas. Faremos aí essa interação aí de WhatsApp. Que vocês se cuidem. Que vocês estejam bem ao retornar. Então, forte abraço do seu professor Roberto. Obrigado.